Bom, bora aqui pra parte 2. Bem aqui de... De munição de tudo, né? Lembrando que eu... Já zei ele, eu jogo algumas vezes e... Tô rejogando ele com as armas tudo no máximo. Cuidado com as únicas duas que são infinita, né? O resto não é infinita. Vem aqui. E? Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Como é que é mesmo? Aqui ó É, eu lembro que jogando com as armas normal é bem difícil essa parte, esse bicho é muito forte, é bom a shotgun tá bem hypada lá se não Achas de dar um e a grande Vamos ver E aí 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 o que é isso aqui mesmo eu acho que é por dentro né como é que é aqui meu aqui ó é é é é é é é é Eeeeh... Bora Eeeeh... Bora ali ó... Olha lá Trinta mil cinquenta... A gente tem que ir mesmo. Não é aqui. O salto. Opa, aqui ó. Será que eu tô certo aqui, gente? Acho que sim. Nossa, essa parte é foda. Sai louco. Puta. Usar aqui a vida pra ficar sempre com a vida completa, né? Saúde. Olha ele aí. Vou salvar mais uma vez. Agora começa o mais difícil. Vou até deixar o próximo vídeo aqui. Vou parar aqui, gente. Começar outro aqui.